Fala pessoal, Milton Dantunes com vocês aqui no nosso canal mais uma vez e como sempre notícia urgente, importante e que necessita da tua atenção especialmente sobre esse tema que é a margem dos 5%. A gente sabe que a votação da margem acontece terça-feira dia 16 e a gente também já sabe, já tem colocado isso nos grupos, nas nossas redes sociais, acerca do senador Everton Rocha que coloca uma emenda informando que ele e o PDT tem a ideia de não aprovar o aumento da margem porque segundo a opinião deles vai endividar ainda mais você aposentado e você pensionista. Nós já sabemos, nós já informamos e já provamos que endividamento feito pelo aposentado e pelo pensionista por invalidez dentro das regras do consignado do INSS com juros de 1.8 seria a melhor das piores opções para que você pudesse ter um fôlego e através do teu empréstimo consignado. Segundo ele, não aprovam a ideia por conta disso, mas em contrapartida ao momento que ele diz que não aprova que não aceita por conta desse endividamento, eles estão dando o aval de que é correto você aposentado e pensionista buscar empréstimo com a J ou com crédito pessoal com juros acima de 20% e 30%. Então há uma inconsequência muito grande, ele já colocou nas suas redes sociais que essa é a posição dele e do partido PDT e aí eu chamo você agora para que a gente de forma ostensiva, mais do que já temos feito, a gente possa ir nas redes sociais no Instagram, eu vou disponibilizar, assim como o Felipe Brito está fazendo o canal dele, eu também vou falar e vou disponibilizar esse vídeo também para o meu Instagram, para que você possa ir diretamente no Instagram marcar o senador do teu estado, normalmente são dois ou três por estado, então marca o teu senador vamos cobrar para que aquele que te representa no teu estado vote a favor da aprovação da MP 936 é dentro dela que está o aumento da margem com o projeto de lei 2017 de 2020 a gente precisa fazer isso agora urgente porque é inaceitável que um senador que quer no momento apenas holofote que quer apenas a atenção para ele, coloque em risco, qualquer possibilidade de risco uma margem, um aumento de margem, algo tão importante para 35 milhões de aposentados e pensionistas a essa altura do campeonato, já chegou de paciência, a gente já tem feito de tudo para que a gente possa ir contra qualquer ação de qualquer político, seja ele senador, seja ele deputado que vai contra o que é benéfico, contra o que é melhor para você aposentado e você pensionista chega de tratarem o aposentado e o pensionista como lixo, como ninguém vocês são parcela importante, vocês hoje são parcela que decide a eleição de um presidente a eleição de um deputado federal, a eleição de um senador como esse aí que nada faz em benefício do povo e diz, de acordo com o que ele julga, o que é melhor ou pior para o aposentado ele não sabe a realidade do que você aposentado, do que você pensionista passa dentro de casa para sanar suas dívidas, para sustentar sua família no momento tão fragilizado de pandemia como é agora onde você está recebendo seu filho, seu neto e todos aqueles que você pode ajudar porque você é o único salário fixo e garantido durante essa pandemia para o sustento da sua família então eu estou indignado com a ação desse senador e eu convoco você aposentado, você pensionista você que é familiar de um aposentado e de um pensionista vamos exigir respeito para essa parcela tão importante e essencial para a sobrevivência desse país então é importante agora que você compartilhe essa informação, passe essa informação para o maior número de pessoas que você puder nós temos hoje e amanhã para trabalharmos o máximo que pudermos sobre cobrar desses políticos cobrar desses senadores a aprovação da 936, da MP 936 para que essencialmente o aumento da margem do consignado que tanto vai ser benéfico para você aposentado e você pensionista possa sim sair do papel, possa ir agora para a sanção do presidente e enfim você ter essa realização de algo tão simples e tão necessário para a tua vida nesse momento inscreve-se no canal, é importante a tua participação, se inscrevendo no canal, compartilhando realmente essa informação deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, deixa aqui na descrição do vídeo aquilo que você concorda ou discorda do que eu estou falando porque eu estou na direção do que é melhor para você aposentado, do que é melhor para você pensionista do que é melhor para o povo desse Brasil tão sofrido num momento tão delicado como é o momento de pandemia muito obrigado e vamos ao próximo vídeo ooo 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 o